Agora, gente, vamos falar do Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil? Esse dia é hoje, a gente está falando já sobre esse assunto desde que começou o nosso encontro. Eu vou dividir com vocês agora a história da família do Felipe, a história do Felipe, um menininho que hoje tem 10 anos de idade e que exatamente uma semana atrás, na terça-feira da semana passada, ele conseguiu tocar o sino. E tocar o sino simboliza que ele está curado. Mas é ele que vai contar essa história para a gente. Eu estou indo lá para Itajaí, a família mora em Itajaí, está todo mundo lá e conversa com a gente agora. Cadê a família? Está aí. Olha, o Pedro, a Leia são os pais, o Felipe e a irmã dele, a Carol. Oi, gente, bom dia. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Nós que agradecemos poder estar compartilhando a nossa história aqui com vocês. História linda, né, Leia? História de superação. Eu quero saber como é que foi voltar ao hospital uma semana atrás. Mas, Felipe, ninguém melhor do que você para me responder isso. Como é que você se sentiu terça-feira passada, na hora que você foi lá tocar o sino? Foi bem legal me sentir, mas eu fiquei bem feliz que eu pude rever os médicos e que eu consegui superar tudo isso. Não deve ter sido fácil, né? Qual é a memória que você tem de tudo que você passou nesses últimos anos? Foi meio ruim, né? Porque foi bem difícil, mas é bom que eu consegui esperar. Muito bom. Ô, Leia, mãe atenta é outra coisa, né? Foi você que descobriu no Natal de 2019 um carocinho no pescoço. Isso, Márcia. O diagnóstico precoce realmente é muito importante, né? E no Natal de 2019 o Felipe estava no meu colo e eu gosto muito de fazer carinho neles. Então eu percebi o nódulo. E aí a gente logo procurou o pediatra do Felipe, que deu todo o auxílio para a gente. E já nos próximos dias fomos para a Unimed, o Felipe fez a tomografia e então veio o diagnóstico desse linfoma. E daí? Dali para frente, como é que virou a vida de vocês? Pedro, o marido gosta de falar. Será que o Pedro quer falar? Pedro, tem marido que não gosta muito de falar, não. Você pode falar com a gente, dividir com a gente o que você sentiu no momento do diagnóstico? Como é que foi essa notícia para você? É uma bomba, né? É realmente muito difícil, porque até entendo que é importante, só frisar rapidinho, que a gente olhou e achou que era só uma íngua, né? Algo simples. E muitas vezes a gente acaba passando e nem dá bola para isso. E graças a Deus a gente conseguiu, e a Leia também foi atrás, logo conversar com o médico. Mas é uma bomba que deixa a gente sem chão. Realmente é muito difícil, a gente tenta ligar para alguém e saber o que fazer agora. Acho que isso é totalmente comum e é tão importante a gente ter auxílio de pessoas nesse momento para nos dar uma orientação. Ô Carol, quero saber da sua opinião também. O que você lembra daquele momento onde a sua mãe e seu pai te contaram do problema do seu irmão? O que você lembra que ele passou? Como é que foi a sua participação em tudo isso? Quando a médica me contou, eu entrei em choque e eu fiquei paralisada na hora. Porque eu meio que estava sentindo que isso ia acontecer. Algo em mim falava que é isso. Eu tentava não acreditar, porque eu sempre tentei ver o lado bom das coisas. Mas quando a médica me contou, eu entrei em choque e eu comecei a chorar, claro. E o meu dindo, que estava lá na hora, ele veio me acalmar, falando que o Lipe é um menino forte e que ele ia conseguir vencer tudo isso. E eu tinha fé que ele ia conseguir. Que lindo esse depoimento dessa família, gente. Que bacana. Leia, é muito importante. Pode emocionar, Leia. Você pode. Você pode. Você pode tudo. Uma mãe que passa o que você passou, uma família que passa o que vocês passaram. Pode tudo. Ainda mais no dia de hoje, comemorando uma semana que ele foi lá tocar o sino. Vamos colocar na tela, produção, a cena do sino? Olha só. Vamos rodar? Olha lá. No Hospital Santo Antônio, é isso em Blumenau? Isso, Hospital Santo Antônio. Lá foi todo o tratamento dele, né? A gente descobriu aqui na Unimed de Itajaí, mas o tratamento dele, devido à idade dele, foi todo em Blumenau. Um excelente atendimento, um excelente protocolo, médicos, enfermeiros. A gente teve um apoio excepcional dessa equipe. E o bacana é que vocês puderam realizar, né, Felipe, esse momento do sino, porque era para ter sido antes, quando ele teve a cura, que foi descoberta e foi confirmada sete meses depois do início do tratamento, né? Mas em função da pandemia, não pôde acontecer esse movimento? Isso, Márcia. Devido à pandemia, a gente teve que esperar, né, por causa de todos os protocolos. Então, o Felipe estava nessa ansiedade de poder dar esse fim. Então, foi algo muito importante, realmente, poder acontecer, mesmo após um ano. Para ele e para todos nós, foi um momento bem especial. E como é que está o momento de vocês agora? Porque uma coisa é o antes e o durante o tratamento. E como é que é o pós-tratamento, a pós-cura? Como é que vocês estão se sentindo emocionalmente falando? Então, Márcia, isso é bem importante a gente colocar, porque eu lembro que quando os médicos vieram, né, com o exame do PET-SCAN, que disse que o Felipe estava curado, é uma notícia maravilhosa, e eu lembro que eles falaram, olha, agora começa uma nova etapa. A etapa do tratamento emocional, psicológico. E realmente é algo que a gente precisa chamar a atenção das pessoas, porque quando a gente volta para casa, depois de um tratamento assim, você está sempre rodeado de pessoas, da tua comunidade, da tua igreja, dos amigos, né, família, médicos. E de repente você se sente sozinho. Eu pude, graças a Deus, ter o apoio durante todo o tratamento do Felipe, da empresa que eu trabalhava, eu não perdi o meu emprego, mas mães acabam perdendo os empregos, eu estive, né, com algumas que foram demitidas porque não podiam estar presente, mas esse pós, ele acaba afetando a família como um todo, né, o rendimento escolar, o teu rendimento dentro do teu trabalho, todo o psicológico que envolve a criança, né, no caso do Felipe, os medos, as angústias, e uma série de questões que realmente a gente precisa dessa sensibilização das pessoas de saber que o tratamento, ele continua, mesmo após a cura. Tá aí, Leia, olha aí, gente, que depoimento importante nesse Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, fica aí o alerta dessa história, dessa família, para a questão do diagnóstico precoce, né, é importante, né, Leia, a gente chamar a atenção dos pais e mães que estão em casa. Prestem atenção nos seus filhos, prestem atenção em vocês mesmos, né, porque o diagnóstico precoce vale para todo mundo, quando a gente descobre a doença cedo, a gente tem muito mais chance de cura. E fico alerta também para essa questão do apoio, né, do carinho para famílias que passam por esse tipo de situação. Todo o nosso carinho, todo o nosso apoio, todo o nosso agradecimento por vocês estarem aí hoje dividindo essa história com a gente, viu? Um beijo no coração de cada um, família linda, filhos lindos, quero acompanhar, hein, Felipe, vai me contando, de vez em quando você vai me mandando mensagem, quero saber das suas notas depois, como é que você vai no colégio esse ano. Ó, beijo, gente, obrigada por estarem com a gente hoje, um ótimo dia, até uma próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.